Para o vereador, Maguila da Bicicleta, número 35555 e para prefeito, Áureo 77. Vote consciente, ele é gente da gente, ele é trabalhador, nosso vereador é mais saúde, esporte e lazer, educação para a população. É um dia dois de outubro, vote 35555, Maguila para vereador, ele é trabalhador, amigo das crianças, nosso vereador. Áureo 77, Maguila para vereador. Áureo 77, Áureo 77, Áureo 77, Áureo 77, Áureo 77. Para o vereador, Maguila da Bicicleta, número 35555 e para prefeito, Áureo 77. Áureo 77.